Obrigado pela força Quero cantar o mundo todo em poesia Da melodia que o destino tem de dar Passar o tempo declamando um papo E coração que bate conversando sem falar Quero ver toda essa terra que berra Pra ter o pão, quero ver fruta e chão Quero ver o tempo melhorar Tudo que eu pedi, tudo que eu sonhar Tudo que eu puder viver Quero dividir, quero me bradar Tudo que eu tiver que ter Eu quero solto, quero ser, não nunca gosto Quero paz, eu quero solto, eu sou um cantador Chegou a hora de cantar, eu vou me embora Eu tô pensando que agora eu tenho um balador Eu quero solto, quero ser, não nunca gosto Quero paz, eu quero solto, eu sou um cantador Chegou a hora de cantar, eu vou me embora Eu tô pensando que agora eu tenho um balador Eu tenho esse sonho maluco Eu não quero virar suco, seu doutor Quero agradecer do meu destino Eu não sou um destino, não nunca gosto Quero cantar um luto pão de poesia Ainda bem no dia que o destino vem me dar Passar o tempo declamando Abre coração e bate coração sem falar Quero ver o povo dessa terra Que derra pra ter o pão Quero ver o peixão Quero ver o tempo melhorar Tudo que eu pedi, tudo que eu sonhar Tudo que eu puder viver Quero te pedir, quero te tratar Tudo que eu tiver que ter Eu quero solto, quero ser, não nunca gosto Eu quero paz, eu quero solto, eu sou um cantador Chegou a hora de cantar, eu vou me embora Eu tô pensando que agora eu tenho um balador Eu quero solto, quero ser, não nunca gosto Quero paz, eu quero solto, eu sou um cantador Chegou a hora de cantar, eu vou me embora Eu tô pensando que agora eu tenho um balador Eu, quem nesse sonho maluco Eu não quero virar suco, seu doutor Quero agregando o meu destino Eu também sou mal vestido no doutor Se você soubesse como estou vivendo Voltava a correr pra me dar amor Ofreindo amigo, esse amor amigo Desejando abrigo no meu coração Quase toda hora vejo teu retrato Para péssima graça minha paixão Quando durmo o sonho com você chegando Fico desejando do que me acordar Porque é tão bonito ver naquela hora E você me adora, quer me devorar Mas o sonho passa, passa mais um dia Só essa tonia nunca vai passar A esperança é a última que morre Mas eu penso agora Esse coração que vive batendo Sempre perguntando Por você chamando, me pedindo a mão Venha logo, venha minha filha Espera essa primavera da minha filha A esperança é a última que morre Mas eu penso agora Esse coração que vive batendo Sempre perguntando Por você chamando, me pedindo a mão Venha logo, venha minha filha Espera essa primavera da minha filha Aracaju Sergipe Ao vivo Ao vivo Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive não Se a veste não Se a veste não Que a largada gasteja até o dia em que criaza Se a veste não Se a veste não Que a burguinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Se a veste não Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Ora, percebe quem vai subir na ladeira Seja princesa ou seja na bandeira Pra ir mais alto vai ter que estar Oh, coisa boa é namorar Se a veste não Se a veste não Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive não Se a veste não Que a largada gasteja até o dia em que criaza Se a veste não Se a veste não Se a veste não E a burguinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não A natureza não tem pressa, segue seu compasso Seja princesa ou seja na padeira Pra ir mais alto vai ter que estar Coisa boa é namorada Tô precisando de um acossego do seu público A gente tem que se adecer de novo com a mesma gara O nosso beijão já perdeu a graça, não tem mais calor A gente tem que encontrar o jeito de arrumar a casa Se liga aí que eu tô te dando a deixa pra reconstruir a nossa união Mexendo a brasa, soltando o fogo pra crescer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo assim na base do saldo se você for Eu te convido a tentar de novo em nome desse amor Se separar um do outro vai ser igual a sofrer Se perdendo a dor ganhada vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos anos pra viver Dividindo o coração da gente é que vai perder Não precisando de um acossego do seu cobertor A gente tem que se adecer de novo com a mesma gara O nosso beijão já perdeu a graça, não tem mais calor A gente tem que encontrar o jeito de arrumar a casa Se liga aí que eu tô te dando a deixa pra reconstruir a nossa união Mexendo a brasa, soltando o fogo pra crescer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo assim na base do saldo se você for Eu te convido a tentar de novo em nome desse amor Se separar um do outro vai ser igual a sofrer Se perdendo a dor ganhada vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos anos pra viver Dividindo o coração da gente é que vai perder Se separar um do outro vai ser igual a sofrer Se perdendo a dor ganhada vai ser melhor somar eu e você Se ainda temos anos pra viver Dividindo o coração da gente é que vai perder Dividindo o coração da gente é que vai perder A este meu coração de novo Sabe Deus onde me levará A moça do tudo nesse amor Pois a mão do fogo se queimou E hoje sem um pingo de vergonha quer voltar A este meu coração que tem no fundo Não se conforma em te perder E não gosto de fazer dó Mesmo sabendo que é moçã Pogue de saudade de simbube de você Vai coração, se entrega a dor Toda paixão só tem gosto se sangrar Inventa tudo outra vez, tenta de novo Da-da-da-da-da-ilusão, volta a voar Vai coração, se entrega a dor Toda paixão só tem gosto se sangrar Inventa tudo outra vez, tenta de novo Da-da-da-da-da-ilusão, volta a voar A este meu coração de novo A este meu coração de novo Sabe Deus onde me levará Apojando tudo nesse amor Pois a mão do fogo se queimou E hoje sem um pingo de vergonha quer voltar A este meu coração de novo A este meu coração de novo Não se conforma em te perder E não gosto de fazer dó Mesmo sabendo que é moçã Pogue de saudade e de ciúme de você Vai coração, se entrega a dor Toda paixão só tem gosto se sangrar Inventa tudo outra vez, tenta de novo Inventa tudo outra vez, tenta de novo Das asas da ilusão Volta pro ar Inventa tudo outra vez, tenta de novo Você entrou na minha vida de repente E me pegou de peito a pé sem querer Falar de novo pra não sentir novamente O gosto amado da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza E desse jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como o prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim tão de mocinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem vergonha e sem tremela E nunca aguenta cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou O que será que fez você chegar assim tão de mocinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem vergonha e sem tremela E do meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou Você entrou na minha vida de repente E me pegou de perto aberta sem querer Mas valeu pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza E desse jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como o prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim tão de mocinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem vergonha e sem tremela E do meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou E o que será que fez você chegar assim tão de mocinho E o que será que fez você chegar assim tão de mocinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou a porta aberta sem vergonha e sem tremela E do meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me ganhou E o que será que fez você chegar assim tão de mocinho Fazendo tudo pra ganhar o meu coração Do meu peito a cicatriz com o nome dela Essa aqui é só me lembra da minha terrinha, Guanduba Ganava de gelo, de jumeiro Tá vendo aquela casa babanada, seu moço Lá na beira da estrada, sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora tinha amor Lá passava de ser na tristeza, tão bonito Que beleza do jeito que Deus criou Enquanto eu pude, pudei direitinho Pra preservar a nossa e Dilma ter sempre seu valor Mas hoje já estou pra mim cansado Fui pelo tempo em que anode, pra mim só restou valor De ver a minha casa tão querida Abandona de esquecida, sem ninguém lhe dar valor De ver a minha casa tão querida Abandona de esquecida, sem ninguém lhe dar valor Ai, 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 como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de saber Ai, 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 como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de saber Tá vendo aquela casa abandonada se eu fosse Na navela da estrada, sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora, minha amor Olá, passava a distância da tristeza, tão bonito Que beleza do jeito que Deus criou Enquanto eu pude, pudei direitinho Pra preservar a nossa e Dilma ter sempre seu valor De ver a minha casa tão querida Mas hoje já estou velha de cansado Fui pelo tempo em quebrado e pra mim só restou a dor De ver a minha casa tão querida Abandona de esquecida, sem ninguém lhe dar valor De ver a minha casa tão querida Abandona de esquecida, sem ninguém lhe dar valor Ai, 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 ai A família toda reunida Daquela casa querida Casa velha de saber Eu transformei Meu coração no vento pra guardar você Me dá pra lá me ouvir que é sangue não quis ver E desse fundo ninguém é de ninguém E mesmo assim Eu fui em frente, fui vivendo por viver Não aprendi que é preciso aprender E o grande amor também se acaba e chega ao fim Meu coração Que foi um bate e você deixou em ruína Você foi chuva, tempestade e sombra brinda Deixando em mim a imagem da desolação Da dinheirinho Entre os escobros da saudade que ficou E na certeza da incerteza desse amor Não ficou nada Porque nada restou Da dinheirinho Entre os escobros da saudade que ficou E na certeza da incerteza desse amor Não ficou nada Porque nada restou Eu transformei Eu transformei meu coração com o tempo pra guardar você Que dá pra lá me ouvir que é sangue não quis ver E desse fundo ninguém é de ninguém E mesmo assim Eu fui em frente, fui vivendo por viver Não aprendi que é preciso aprender E o grande amor também se acaba e chega ao fim Meu coração Que foi um bate e você deixou em ruína Você foi chuva, tempestade e sombra brinda Deixando em mim a imagem da desolação Da dinheirinho Entre os escobros da saudade que ficou E na certeza da incerteza desse amor Não ficou nada Porque nada restou E na certeza da incerteza desse amor Não ficou nada Porque nada restou Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Já dá pra ver que meu olhar me se lhe Meu coração não fala de cabu Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já dei tanta jégua de saudade Andei em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querido que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Em que eu preciso eu sou assim no seu Saiba que quando eu te vejo Com todo desejo que é me consumir Quero de novo o teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas Qualquer coisa assim Porque teu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque teu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você Já dá pra ver que meu olhar é escuro Meu coração não fala, fica fundo Até parece nem me conhecer Saudade de mim Já ouvi tanta jégua de saudade Alguém em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querido que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Em que eu preciso eu sou assim no seu Saiba que quando eu te vejo Com todo desejo que é me consumir Quero de novo o teu beijo Matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas Qualquer coisa assim Porque teu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque teu olhar no mente Ele diz que você sente saudade de mim Ao vivo Ao vivo Seu coração aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver E trazer um pate-seiro, nega Pra derramar em você Verde o teu vestido novo, nega Vamos antes disso, nega Bota teu vestido novo, nega Se tira lhe dar prazer Quando chego num guiaço Vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando o belo sol Te dando cheiro no camão Por baixo do lençol Lá se põe a lua cheia Já vem a noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver E trazer um pate-seiro, nega Pra derramar em você Verde o teu vestido novo, nega Vamos antes disso, nega Bota teu vestido novo, nega Se tira lhe dar prazer Quando chego num guiaço Vou metendo a mão por baixo E arrancando o girassol E cantando o belo sol Te dando cheiro no camão Por baixo do lençol Lá se põe a lua cheia Já vem a noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu venha te ver É bom demais! Sempre assim Me deixa louco e de repente vai embora Faz o que quer com a minha vida e joga fora Como se o tempo fosse um meço de papel Me faz sofrer Sofrer também porque o amor é uma loucura O baixo eu queira, essa saudade não tem cura O grande amor nem todo dia cai do céu É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender Pode falar Me machucar, me derrubar dessa madeira Meu coração não tem divisa e nem porteira Mas sempre soube te guardar dentro de mim Pode gritar Pra todo mundo que você já me esqueceu Pode pisar meu coração que é só teu Eu vou correr dizendo Amor é sempre assim É sempre assim Me deixa louco e de repente vai embora Mas o que quer com a minha vida já já fora Como se o tempo fosse um mestre de papel Me faz sofrer Sofrer também porque o amor é uma loucura O baixo eu queira, essa saudade não tem cura O grande amor nem todo dia cai do céu É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender É sempre assim Você não deixa o nosso amor viver em paz Se tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender Pode falar Me machucar, me derrubar dessa madeira Meu coração não tem divisa e nem porteira Mas sempre soube te guardar dentro de mim Pode gritar Pra todo mundo que você já me esqueceu Pode pisar meu coração que é só teu Eu vou morrer dizendo amor é sempre assim Eu vou morrer nos lutar Eu vou morrer na minha vida Nenhuma carta pra lembrar E nem o anjo na vida se dá Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Sandro Mix, gravando tudo Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E deixou sempre a sonhar Pare agora, por favor Pare agora Eu preciso só ouvir vocês cantar Ei, sopec, sopec Canta Iaracaju Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Valeu, Anacaju, Sergipe Ó, dois pra lá Doce pra lá e dois pra cá agora Shotzinho, shot do Nordeste Ricardo Rufus, Abatera, Sandro Mix Gravando tudo Alô, Maravilha, Bicenês Já foi, Bicenês Eu não podia imaginar Que você pudesse me beijar Foram os olhos tão bonitos Que eu sonhei em meu colo E apertava o meu corpo sem cessar Diga pra mim Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Ao vivo Diga pra mim qual a razão Qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Minha amor, diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa crise só me dá ao fim Diga pra mim qual a razão Fortaleza se eu pudesse Se papai do céu me desse Um dia para morar Eu iria com certeza Me mudar pra Fortaleza Capital do Ceará Eu te amo Fortaleza E teu clima é uma beleza E teu povo é bom demais As praias são tão bela e eu sou louco por ela Porque me transmite em paz Fortaleza Nunca vou te esquecer Fortaleza Fortaleza Que saudade de você Fortaleza Nunca vou te esquecer Uh, você da sorelhão Venha enxugar meu prato E me leve com você 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 Ao fim Quando a saudade vai do coração da gente Pega bem, eu nem confia o grande amor Não tem conversa nem cança Só que nem sede nem o amigo E me leve com você E me segura o sororó Quando a saudade vai do coração da gente Pega bem, eu nem confia o grande amor Não tem conversa nem cança Só que nem sede nem o amigo E me leve com você E me segura o sororó Segura o sororó E segura o sororó Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer O cara pode ser valente Slara E vem bom de tiê Slara Se fortina e certa vez Sra Sóla lembrança de um be луч O cara pode ser valente Slara E meл bom de tiê Slara Se fortina e certa vez Sra Sóla lembrança de um be Wert Slara Música Da boca pra fora Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Estou de dentro do peito E não vai ter outra vez Que lutou a insensatez É adeus Acabou, não tem mais jeito Olhem o mundo cair sobre mim E a minha vida virá tempestade Praga de amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser bem saudável Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é o caso passado Da boca pra fora Coração sabe mentir Só não aprendeu a brinca de você Do meu lado Oh, nem o mundo cair sobre mim E a minha vida virá tempestade Praga de amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser bem saudável Da boca pra fora Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Que ela é o caso passado Que ela é o caso passado Da boca pra fora Coração sabe mentir Só não aprendeu a brinca de você Do meu lado Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Para cantar todo mundo Que o seu maior erro foi eu Na verdade não sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpe chorar Mas é que sinto tanta saudade O seu corpo sob a nossa cama Juntinho ao meu As cariças e beijos e abraços Que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras exatas, sinceras Não tenho mais não É uma pena você me escutar E não me entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Você hoje faz questão de dizer E já me esqueceu E já me esqueceu Fala pra todo mundo Que o seu maior erro fui eu Na verdade eu não sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpe chorar Mas é que sinto tanta saudade O seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu As cariças e beijos e abraços Que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras exatas, sinceras Não tenho mais não Eu apenas você me escutar E não me entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci É porque já te esqueci É porque já te esqueci Não vá pensar Só que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Só que eu não sei o que você vai te amar como eu Só que eu não sei o que você vai te amar como eu Só que eu não sei o que você vai te amar como eu Só que eu não sei o que você vai te amar como eu Meu Deus Meu Deus Se eu não sei o que você vai te amar como eu Queria que se eu desça aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Das louco da um milpieto pega E a minha chanfona volta a tocar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Das louco da um milpieto pega E a minha chanfona volta a tocar Ao fim Chegada Chegada Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se é preciso da boa em conta de vaca ou não Se não devo parar nos meus passos à beira do abismo Para ter me estado na praça e ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por é O que sente ela de minha fada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia eu pulei a janela E andei apressado pensando que logo ele vem Na vida não leva o mar Dizendo que a vida vem Depois de pensar o mal e o ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de me ser parabéns ele fala coitado Da vida não leva o mar Da vida não leva o mar Dizendo que a vida vem Depois de pensar o mal e o ninguém é ninguém Da vida não leva o mar Dizendo que a vida vem Depois de pensar o mal e o ninguém é ninguém É verdade Dizendo que a vida vem Dizendo que a vida vem